Te amo mais uma vez essa noite Talvez nunca tenha cometido eu te amo assim Tantas seguidas vezes Mal cabendo no fato e no parco dos dias Não importa Importa é a alegria límpida De poder deslocar o eu te amo De um único definitivo dia Que parece bastá-lo como juramento E cuja repetição parece maculá-lo ou duvidá-lo Qual nada Pois que eu te amo É da dinâmica dos dias É do melhoramento do amor É do avanço dele É verbo de consistência É conjugação de alquimia É do departamento das coisas eternas Que se repetem variadas e iguais todos os dias Na fartura das rotações E seus relógios de colmeias No ciclo das noites E na eternidade das estreias O sol se aurora E se põe Com exuberância comum E com novidade diária E aí dizemos em espanto bom Que dia lindo E é Porque só aquele dia lindo É lindo como aquele Nossa sede Por mais primitiva É sempre uma Uma loucura da falta inédita Até o paraíso da água nova No deserto da nova goela Ela Ela A água A transparente obviedade Que habita nosso corpo E nos exige reposição Cujo modo é o prazer Vê Tudo em nós comemora O novo milenar de si Todas as horas Comer é novidade Dormir é novidade Doer é novidade Beber é novidade Sorrir é novidade Banhar-se é novidade Transar é novidade Beijar é novidade Maravilhosa Repetitiva verdade Que se expõe em cachos Ao nosso dispor Variando em sabor E temor E glória Por isso eu te amo agora Como nunca antes Porque quando eu te amei ontem Eu te amava naquele tempo E sou hoje O gerúndio Daquela disposição de verbo Eu te amo hoje Com você dentro Embora sem você perto Eu te amo em viagem Portanto em viragem Diferente Da que quando estava perto Eu te amo como nunca amei Você longe Meu continente Meu rei Eu te amo quantas vezes for sentido E só nesse motivo É que eu te amarei Eu te amo